Este vídeo traz a crítica do filme Guerra Civil, de Alex Garland. É fácil supor de onde veio a inspiração para o diretor Alex Garland escrever o roteiro de seu novo filme. Guerra Civil reflete o cenário de extremismo político do mundo contemporâneo. Na ficção, com frequência, o barril de pólvora das posições contrárias explode numa distopia. É o que acontece aqui. Os Estados Unidos estão em uma guerra interna. Os estados da Califórnia e do Texas se juntam e formam as forças ocidentais para derrubar o governo. Criam até uma bandeira própria, com apenas duas estrelas dentro do retângulo menor. Quando o enredo começa, os confrontos armados iniciaram há um bom tempo. Basta ver a paisagem de caos e destruição que predomina no país. Os quatro protagonistas são da imprensa. O jornalista Joel e a renomada fotógrafa Lee decidem viajar de Nova York a Washington para entrevistar o presidente dos Estados Unidos. Na viagem, eles levam o veterano jornalista Sammy e a novata Jessie, que quer seguir os passos de Lee como fotógrafo de guerra. O perigo ameaça todo o trajeto e se intensifica na capital, pois eles alcançarão o local no mesmo momento em que as forças ocidentais planejam um ataque final. Os personagens principais possuem posição neutra nesse conflito. Fazem jus assim ao salvo conduto com profissionais da imprensa, o que lhes permite registrar os dois lados da guerra. O filme, aliás, evita também embarcar na polarização. Por isso, não define se o governo é da extrema direita ou esquerda. Joel e Sammy até trocam comentários venenosos contra o presidente, porém o enredo nunca descreve quais as ações do governo dele. Mas um detalhe significativo coloca a crítica aberta de que ele está em seu terceiro mandato. Da mesma forma, o filme omite de que lado estão os grupos que os protagonistas encontram no caminho. Os uniformes camuflados não definem se eles são militares governistas ou paramilitares rebeldes. Inclusive aquele bando terrível liderado pelo personagem de Jesse Plymouth, que joga numa vala dezenas de corpos de suas vítimas. O racismo dele, contra os jornalistas chineses, indica que esse grupo pode ser neonazista. Mas Alex Garland prefere não estampar isso expressamente no seu filme, para manter sua obra fora do posicionamento político. Nessa seara, se define apenas como antibélico, como se pode extrair da fala de Lee, que diz que fotografava os horrores da guerra para que isso nunca chegasse ao seu país. Reforçando a mensagem contra as guerras, guerra civil mostra uma sanguinária invasão à Casa Branca. Os personagens principais seguem os soldados rebeldes de perto e testemunham a matança sangue frio. Emblematicamente, a foto final que ilustra os créditos finais se assemelha muito aos instantâneos de triunfos que exaltam a vitória com soldados com armas em punho em volta do corpo do líder inimigo caído no chão. A aproximação vale para os intervencionismos dos estadunidenses em outros países ou a provocação de seus inimigos. Em ambos os casos, cabe a proposta do filme de condenar a guerra. O roteiro agracia os personagens centrais com um belo desenvolvimento. O veterano Sammy sofre o veterinismo por parte dos companheiros, mas ele prova seu valor, salvando a vida de todos e sai da história como um herói. O Joel de Wagner Moura esbanja confiança até pouco mais da metade do filme. Então, diante de um evento trágico e quase fatal, o episódio com o Jesse Plymouth, que é um divisor de águas na trama, incomparável com tudo que já venciou e se desespera. Por isso, chora no carro e depois solta um grito de aflição, que fica mais dramática ainda porque seu som está ausente na cena. No início da história, Lee se mostra inabalável. Um rápido flashback explica o motivo. Ela já esteve em situações piores como um fotógrafa de guerra. Rascuda, ela é contra a ideia de elevarem Jesse na viagem, pois sabe que a garota não está pronta para o que vai ver. No trajeto, Lee não se abala diante de vítimas penduradas no teto de um galpão ou acompanhando de perto um ataque armado. Mas o evento divisor de águas também muda sua atitude. A partir daí, perde a frieza da separação entre pessoal e profissional. Deleta, por exemplo, a foto do amigo morto. E no início da invasão à Casa Branca, nem consegue fazer seu trabalho. Por ter segurado por tempo demais a agonia do que testemunhou durante sua carreira, ela acaba desabando. Por fim, Jesse consegue o que queria. Tendo Lee como modelo, adquire os calos para ser também uma fotógrafa durona. Porém, sofre um bocado no processo. Para ela, o mesmo evento, apesar de fazê-la vomitar de nervoso, recurso manjado no cinema atual, a transforma em um profissional capaz de fazer as melhores fotos, mesmo numa situação de alto risco como um ataque final. O diretor Alex Carlin traz mais um bom filme em sua carreira. Guerra Civil está no mesmo alto nível de sua estreia Ex Machina e de seu anterior Man. Assim, demonstra que o fraco Aniquilação foi uma exceção. Nesse seu novo lançamento, volta a usar com inteligência a música, aqui com canções que se opõem ao clima mais óbvio da cena. Chega a lembrar Apocalipse Now, quando Francis Ford Coppola usou as composições do The Doors e de Richard Wagner. Além disso, usa com precisão o flashback para montar a experiência anterior da personagem de Kirsten Dunst. Evita, assim, a redundância desse recurso no seu longo anterior. A solidez dos personagens faz coro ainda com os mais variados e bem pensados enquadramentos. Alex Carlin cria imagens impactantes de um país devastado por uma guerra interna. Os planos gerais, filmados a uma grande distância, revelam a destruição generalizada, valorizando ainda a direção de arte, os efeitos especiais e os visuais. Até mesmo nas cenas de ação, Carlin se dá bem e cria um temor maior porque os heróis do filme são civis que se arriscam na zona de conflito. Concluindo, guerra civil nasce de uma motivação política, um cenário de extremismo polarizado atual, mas não pretende ser da direita nem de esquerda, no máximo levantar uma bandeira anti-guerra. O objetivo, plenamente alcançado, é ser um emocionante filme de ação. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto